Atenção! Se é uma pessoa com deficiência, esta mensagem é para si. Há vagas disponíveis para bolsas de estudo nos centros de formação do IFPELAC, na cidade de Maputo e Catembe. Para se inscrever, só tem de se dirigir ao escritório do FAMOD, na Malhangalene, Rua da Resistência, número 1519, na cidade de Maputo. Para mais informações, contato o FAMOD através dos números.